Essa pauta influencia as eleições na Bahia? Eu não tenho dúvida que a eleição na Bahia, ela sempre é profundamente influenciada pelas eleições presidenciais. Historicamente sempre foi assim. Não há nenhum segredo nisso. Se você reparar, 85, Sarney, Tancredo, PMDB, ganhou a eleição no Congresso Nacional. 86, aqui na Bahia, ganhou o Valdir. 89, o Polo, apoiado por a ACM. 90 ACM ganhou aqui na Bahia. Aí você tem 94, a ACM apoia Fernando Henrique e elege Paulo Souto. 98, a ACM apoia Fernando Henrique e elege César Borges. 2002, aí você fala, mas em 2002 Lula ganhou e Paulo Souto ganhou aqui na Bahia. Mas acontece que a ACM apoiou Lula naquela eleição. Apoiou Ciro Gomes no primeiro turno e Lula no segundo turno. Mas o pessoal viu que aqui a relação do governo federal não era com a ACM. Em 2006, sem nenhuma esperança, eu inclusive apoiei Wagner. Ninguém esperava que ganhasse. Wagner ganhou porque era o candidato de Lula na reeleição de Lula. Em 2010, de novo Wagner na primeira eleição da Dilma. Depois o Rui Costa na reeleição da Dilma. Então, a eleição presidencial está diretamente vinculada à eleição da Bahia. Isso é uma regra. Eu, na minha opinião, creio que nós ainda temos uma indefinição total na eleição presidencial. Certamente surgirá um candidato muito forte desse campo de centro, que poderá ser o Henrique Meirelles, poderá ser Álvaro Dias, poderá ser Rodrigo Maia, poderá ser qualquer outro, mas acho que o Geraldo Alckmin, certamente surgirá ainda um candidato desse campo de centro, que vai atingir 15%, 20%, porque, definitivamente, esse é o meu sentimento, o Brasil não deseja uma eleição polarizada entre o esquerdismo do PT, que destruiu o país, que destruiu a economia do país, e essa posição arcaica, reacionária, conservadora e antidemocrática do Bolsonaro. Então, certamente, haveríamos de construir uma outra via, uma via que seja mais de acordo com esse momento que o Brasil vive, com esse momento que necessita de diálogo, de entendimento para que possamos avançar. O senhor se arrependeu de apoiar vários? Olha, eu não sou de me arrepender. Naquele momento, lá em 2006, era o caminho que nós tínhamos. Eu estava na oposição como deputado estadual há 12 anos, e era natural, há 8 anos naquela época, e era natural que apoiasse Wagner. Não posso dizer que o trabalho de Wagner satisfez as minhas expectativas. E, recentemente, com o que aconteceu com ele, pior ainda. É realmente uma desilusão que o Wagner, que tinha de todos nós, ainda que em campos diferentes, uma admiração, esteja agora exposto a essa situação vergonhosa com a ação da Polícia Federal, etc. Mas isso aí não é do campo da política, é do campo policial. Ele vai se entender com a justiça, e nós vamos tratar da política e do futuro da Bahia. O futuro da Bahia é a SEM Neto governador, pode ter certeza. Obrigado, deputado.